Estamos de volta com o Atletas no Ar e você pode participar do programa. Manda um e-mail pra gente que é atletasnoar.boasnovas.tv Pode também acessar o site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org Lá você tem informações sobre a emissão dos Atletas de Cristo e também a loja virtual onde você pode comprar todos aqueles produtos personalizados que a gente sempre mostra aqui no nosso programa. E hoje no nosso programa número 100, não deixe de mandar um e-mail pra gente participando do sorteio da Bíblia e também das camisas que estão aí em cima da mesa também, as camisas do Fabiano Jacarezinho que a gente já mostrou aqui no primeiro bloco, no bloco anterior. Então você vai concorrer à Bíblia e a essas camisas através do nosso e-mail e também na loja virtual. Compartilhe no Facebook a nossa foto, dá um comentário que você vai estar concorrendo a essas camisas do projeto do Jacarezinho. É isso aí. E hoje no quadro Atletas em Campo nós vamos acompanhar um evento muito bacana realizado aqui no Rio de Janeiro no feriado 7 de setembro. Foi a primeira corrida e caminhada Você Cristão realizada no Aterro do Flamengo que teve a parceria da missão Atletas de Cristo. Eu fui conferir de perto e gostei demais. A caminhada Você Cristão 2015 ocorreu pela manhã no Aterro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro. Lá o desfile de independência foi correndo. Antes do início da competição rolou um aquecimento animado. A corrida teve um percurso de 5 quilômetros, sendo de caráter competitivo e com idade mínima de 16 anos. A caminhada de 3 quilômetros recebeu a participação de toda a família. Quem não pôde caminhar ou correr curtiu o show do grupo musical Arrebatados. A expectativa é muito boa para fortalecer o coração. É muito bom participar de um evento desses aqui. Um evento de cunho cristão, entendeu? Num feriado. Vou assim mesmo, né? Eu sofri um acidente há 3 anos atrás. E foi através do exercício, fisioterapia, que eu tive a oportunidade de estar voltando novamente a andar. Que nem andar eu estava, mas, entendeu? Há 6 meses atrás eu estava andando de bengala, praticamente. E eu estou tendo a oportunidade novamente de estar voltando a minha vida. O céu cinzento do Rio de Janeiro não espantou os competidores. O único tempo que realmente importou foi o da linha de chegada. Os vencedores da corrida ficaram satisfeitos com o resultado e pela oportunidade. Principalmente por se tratar de um evento cristão. Bons prêmios foram entregues para os campeões. A primeira prova que eu corro dos cristãos e eu estou feliz pelo resultado. Eu corri mais para treinar mesmo, mas graças a Deus o resultado veio. Estou muito feliz, graças a Deus. Percurso plano, então, para mim foi ótimo. Os porta-vozes da caminhada e também veteranos do futebol de areia demonstraram grande apoio e desejaram prosperidade para a iniciativa. O esporte une as pessoas. Eu estou maravilhado de poder dar a minha contribuição, poder estar participando. Apesar de não ter dado a corridinha ali, mas o que a gente precisa, né? A gente tem que cuidar desse nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E é um evento muito legal, né? Você vê que está todos com uma energia muito boa, positiva. Acho que não tem coisa melhor um lugar desse maravilhoso aí, que a gente está aqui participando disso aqui. E eu realmente estou muito contente de levar a minha primeira participação desse evento. A presidente Renata Medeiros se mostrou extremamente feliz pelo evento ter sido um sucesso e já garantiu uma próxima corrida de rua. Para mim foi um motivo de muita alegria mesmo. Valeu todo o esforço desses 17 meses de trabalho, com certeza. Em dezembro a gente já vai passar aqui no aterro a corrida night. Vai ser à noite, num sábado e a gente já está aí organizando. Aí, a corrida e caminhada você cristão, que a gente anunciou aqui, inclusive com a Renata, nos nossos estúdios na semana passada. E ontem, no dia 7 de setembro, no feriado, todo mundo que concorreu aqui pôde buscar seu kit e participar da corrida, que foi bem bacana. E o nosso presidente, Marcos Grava, também esteve na corrida e caminhada. Afinal, a Missão Atlético de Cristo foi parceira do evento e ele falou sobre isso e muito mais. O clima está ruim para quem veio assistir, mas para os corredores eles gostam do clima mais ameno. Foi muito bom. Está de parabéns à organização Você é Cristão, porque é uma corrida diferenciada, com a participação de muitos irmãos, igrejas e também a presença de atletas, porque é uma corrida como outra, com apoio da prefeitura. Então, parabéns a toda a organização. E a Atletas de Cristo foi uma parceira muito importante nesse projeto. Esse ano foi um ano bem rico para a Atletas de Cristo, em termos de missões. A gente acabou de chegar de Toronto com 40 voluntários, uma equipe muito grande, apesar de toda a crise que o nosso país enfrenta, 40 pessoas estiveram lá evangelizando, inclusive dentro dos ginásios, foi muito bom. Agora nos preparamos para enviar uma equipe de técnicos de futebol, ex-jogadores que vão para a Austrália agora no mês de setembro, fazer trabalhos com grupos de refugiados. Nós temos ouvido muito falar sobre isso. A gente pensa que os refugiados só estão ali na região da Europa, mas acontece que nós temos refugiados do mundo inteiro. E nos convidaram para enviar um grupo de atletas de Cristo para fazer um trabalho com refugiados na Austrália, muitas comunidades ali e nós vamos trabalhar com eles. E agora também no mês de setembro saiu uma outra equipe missionária, aí já com caráter mais social. O Congresso dos Atletas de Cristo, o 32º Congresso Anual, já é uma rotina, acontece todos os meses de dezembro. No ano passado a concessionária da cidade de Campinas, e este ano escolhemos a capital mineira, onde tudo começou, há 34 anos atrás, quando o Atletas de Cristo deu seu pontapé inicial. Então João Leite, Baltazar e todos esses grandes nomes do Ministério estarão lá para receber os congressistas. Então quero convidar todo mundo que acompanha o Atletas no Ar para participar desse 32º Congresso. Vai ser imperdível com a presença de grandes nomes do esporte, tanto do passado e também do presente. Acontece de 9 a 12 de dezembro na cidade de Belo Horizonte. A corrida e caminhada, você cristão, direto para os estúdios do Atletas no Ar. Presidente, prazer te ver, Jorge. Prazer em receber você de volta aqui. Prazer, Natan. Foi muito bom a caminhada pelo visto, Natan esteve lá, a equipe da Boas Novas esteve lá, o senhor também estava lá. Sucesso, né? Sucesso, a parceria caminhada do pessoal do Você Cristão com o Atletas de Cristo também, né? Exatamente. Eu vim de São Paulo para prestigiar essa primeira corrida Você Cristão. E eu me lembro quando a Renata Medeiros, idealizadora do projeto, nos procurou no início deste ano. E tinha esse desafio de construir um evento esportivo com a presença de muitos cristãos. E o Atletas de Cristo, quando viu a visão daquela jovem, decidiu imediatamente apoiá-la. E ainda mais que ela disse que reverteria parte da arrecadação com as inscrições para o envio de bíblias aos campos missionários. Isso chamou muito a nossa atenção. E eu disse imediatamente que nós estaríamos apoiando. E foi o que aconteceu. A Atletas no Ar recebeu ela aqui na última semana para divulgar o evento. E ontem, apesar do clima ruim, né, Natan? Tevemos ali cerca de 3 mil pessoas. Estava lotado, muita gente. Para a primeira corrida e caminhada Você Cristão, pode dizer que foi um sucesso. Com certeza. E uma das grandes... Uma das coisas das viagens que os atletas fazem é justamente para esses países que sofrem com algumas catástrofes naturais. E esse era também um dos intuitos do Você Cristão. Então, isso acabou casando direitinho com um pouco da missão que os atletas fazem também. Exatamente. Nós não sabemos ainda o resultado financeiro do evento, mas certamente ela vai cumprir com esse objetivo de enviar as bíblias. E nós, os atletas, estamos dispostos a fazer essa parte, já que realmente os campos onde nossas equipes têm estado são justamente os mais difíceis para a penetração do Evangelho e o envio de bíblias é realmente muito necessário. É isso. Ali você também falou um pouquinho, deu já uma canjinha do Congresso dos Atletas, o 32º vai acontecer em Belo Horizonte em dezembro. Fala um pouco para a gente do que está sendo preparado. Enfim, o senhor falou ali onde tudo começou. Enfim, como é que está a organização desse evento? Então, Jorge, a cidade de Belo Horizonte foi escolhida justamente a dedo, porque há 34 anos atrás, em 1981, ali foi dado o pontapé inicial para o Ministério de Atletas de Cristo. Foi ali que João Leite, sua esposa Eliana Leite, Baltazar, Abraão Soares e outros se reuniram para criar esse ministério, que hoje é uma realidade tanto no nosso país como em muitos outros do mundo. E nós decidimos então voltar para as nossas raízes, escolhemos justamente a cidade de Belo Horizonte e com o próprio João Leite, que tem sido um grande incentivador desse projeto. A sua igreja, a sua sede campestre foi cedida gentilmente para receber o nosso evento. Então, o preço está absurdamente barato. Então, eu quero convidar todo mundo que gosta de esporte. Não é necessário que você seja atleta, mas você que é simpatizante e gosta do esporte, tem que estar conosco lá de 9 a 12 de dezembro e curtir todos os testemunhos que vão acontecer ali, ótimas pregações. E o tema é muito apropriado para o momento que nós vivemos. Então, nós vamos falar sobre liderança. Nós entendemos que atletas de Cristo tem um papel relevante na nossa sociedade, justamente em função de tudo que está acontecendo. Testemunho de atletas, como nós vimos agora há pouco, do Jacarezinho e muitos outros, é o que pode fazer uma mudança radical no nosso país. E nós escolhemos então falar sobre o líder cristão. Então, o tema é líder, onde está você, né? Então, nós queremos descobrir os líderes cristãos e, através desse congresso, incentivá-los a exercer a sua função. Pastor, pode pegar o exemplo até do Jacaré, que foi o pastor do Jacarezinho, levando ele para a igreja, que a gente até citou no programa de hoje. É. É um exemplo perfeito. Cadê os líderes, né? Exatamente. Cadê você? É esse tipo de mentoria que nós queremos passar para outros atletas, para que eles entendam a importância de investir na vida de outros jovens e, assim, reproduzirmos o ministério? Como foi a visão de João Leite há 34 anos, quando começou esse ministério? E hoje são milhares e milhares do Brasil afora. É. 34 anos e 32º congresso que vai acontecer. Pastor, tem programas aqui do Atletas Noir, programa também na rádio, enfim. O Atletas tem conseguido, através das mídias também, levar a palavra de Deus e o exemplo dos atletas de Cristo para todas as pessoas. É. Graças a Deus. Você pode ver a alegria no meu sorriso, no meu coração, saber que o Atletas de Cristo está hoje mais vivo do que nunca, ao completarmos aí 34 anos de vida. A comunicação tem sido o nosso alvo principal. Nós damos, graças a Deus, pela direção da TV Boas Novas, que cedeu esse espaço e hoje completamos o centésimo programa. Obrigado a todos vocês que nos acompanham, prestigiam por causa de vocês que nós estamos aqui, mas também a Rádio Transmundial e também a toda a equipe de comunicação dos Atletas de Cristo, porque hoje estamos no ar e o mundo inteiro pode saber o que atletas têm feito. Nós estamos muito felizes com isso. Com certeza, nós também. Estor, e as viagens? O que você tem para contar para a gente? Olha, você fez ali uma boa pergunta, me deu a oportunidade de falar de uma viagem que a gente não esperava fazer, mas em função de tudo que está acontecendo no mundo, a Atletas de Cristo tem que dar uma resposta. Todos nós nos comovemos ao ver as notícias pela televisão, pela internet, do que tem sido feito com os refugiados, mundo afora, especialmente ali na região da Europa, por conta daquilo que tem sido mostrado mais frequentemente, mas a verdade é que o mundo sofre. Hoje o número de refugiados no mundo é o maior de toda a história e até mesmo países ricos, ou principalmente os países ricos, estão enfrentando esse tipo de problema e é por isso que a liderança na Austrália nos convidou, atletas de renome aqui do Brasil, para estarem seguindo para lá no mês de setembro, agora no final desse mês, onde nós estaremos fazendo atividades esportivas com grupos de refugiados que estão vivendo na Austrália. Então, para lá estão seguindo grandes nomes do esporte, do futebol brasileiro, como o Mineiro, que jogou no São Paulo na Seleção Brasileira na Copa de 2006, também Paulo Sérgio, campeão do mundo em 94, Elivelton, Seleção Brasileira nos anos 90, e outros jogadores também como o Kelly, Paulo Cruz e outros mais. Mais uma viagem, né, pastor? Porque o esporte é usado como ferramenta de evangelização e através desses atletas que são conhecidos, e têm na sua figura uma imagem de exemplo de um cristão e podem também, através disso, levar a palavra de Deus. É, esse é o propósito. É uma simplicidade que existe no esporte. É, exatamente. Esse é o grande propósito. Certamente muitas pessoas que estão vivendo em condições bem difíceis, mesmo na Austrália, que é um país rico, vão estar conosco lá e poder ouvir o testemunho desses atletas. Legal. Então, vamos seguir, então? Vamos seguir. O Rio de Janeiro recebeu a 13ª etapa do Circuito Mundial de Volha de Praia. O Rio Open também serviu como evento teste para as Olimpíadas. No brasileiro, no masculino, o Brasil venceu com a medalha, saiu com a medalha de bronze da dupla Simon, que venceu os campeões mundiais Alisson e Bruno Schmidt, por 2-7 a 1. No feminino, o ouro e prata, ouro e prata para o Brasil. Na final, 100% caseira, Larissa e Thalita derrotaram as campeãs mundiais, Agatha e Barba, por 2-7 a 1. A gente já está vendo aí algumas imagens, você viu aí durante o seu anúncio. É isso, mais uma final brasileira, a partida de vôlei de praia. O Alisson e o Bruno Schmidt, que não ganharam a de bronze, não foram à final, mas já ganharam 5 circuitos nesse ano. E já estão pré-classificados para as Olimpíadas. E já estão classificados para as Olimpíadas. Esses são dois grandes nomes do vôlei de praia, eles no masculino e essas duas duplas femininas também. Agora, o interessante nisso, Jorge, é que enquanto no masculino, a dupla pré-classificada para os Jogos Olímpicos, ali mesmo na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, nem sequer subiu ao pódio, já no feminino, a dupla pré-classificada não quis saber, e foi lá e papou a medalha de ouro, subiu ao pódio, derrotando as campeões mundiais. Coisas do esporte, né? A gente falava que semana passada, quando a gente estava anunciando esse evento teste, que ia ter o Alisson e o Bruno Schmidt jogando, enfim, como favoritismo a gente falava. O favoritismo não entra em quadra, ele só funciona quando os favoritos jogam o seu melhor e dão o seu melhor e conseguem ganhar. Foi isso que aconteceu, né? Eles entraram de chinelo, deram uma descansada, vão ter que ficar para a próxima, mas estão felizes porque já estão um ano antes da competição, sabendo que vão estar nos Jogos Olímpicos, e isso certamente os deixa bastante contentes. Certamente, e aí tem todo o tempo, até as Olimpíadas, para poder se preparar e chegar lá e conseguir uma medalha de ouro para o Brasil. Também teve evento teste na canoagem no fim de semana. Destaque para os atletas paralímpicos brasileiros. A equipe nacional conquistou três medalhas, um ouro, dois bronzes. O Aquece Rio da modalidade foi realizado na Lagoa Rodrigo de Freitas. O maior destaque foi Fernando Fernandes, que ficou com o título da classe KL1 200 metros. Tetra campeão mundial de canoagem paralímpica, ele completou a prova em 57 segundos e 276 centésimos. Outras duas medalhas foram obtidas pela equipe brasileira, composta por seis canoístas. Fernando Rufino ficou com a terceira posição da KL2. Ele ficou em 2 segundos e 132 centésimos, atrás do campeão, o austríaco Marcos Svoboda. Também na classe KL2, só que a feminina, Débora Benevides ficou com o terceiro lugar. Ela ficou atrás apenas da russa, Nazê da Andreeva, e da canadense Christine Gaucher. O evento teste da paracanelagem ocorreu durante este fim de semana no Rio de Janeiro. A modalidade fará no próximo ano a sua estreia no programa dos Jogos Paralímpicos. No último mês, foi disputado o Mundial da modalidade em Milão, na Itália, e o Brasil venceu sete pontos. Mais um evento teste para as Olimpíadas. Tivemos algumas questões, Natan e presidente, com as algas ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, que acabou prejudicando, e foi um pouco de notícia também. Mas, enfim, o que a gente sempre tem falado aqui desses eventos teste, é que a nossa torcida é que o Rio de Janeiro e o Brasil consigam fazer o seu melhor para que nas Olimpíadas tudo funcione no máximo de perfeição possível. É, mas um problema maior que as aulas, sem dúvida nenhuma, foi a estrutura da Confederação Brasileira de Canoagem, que permitiu que os atletas campeões mundiais não participassem, uma coisa que é realmente um absurdo. Em pleno evento teste no Brasil, se preparando para a Olimpíada. No ano que vem, os atletas se recusarem a participar por falta de apoio e estímulo, o que vem só mostrar o que acontece, infelizmente, no esporte brasileiro. É, de um modo geral, muitos esportes olímpicos, esportes amadores de um modo geral, tem esse problema de incentivo de patrocínio, de apoio, e aí, mesmo há pouco tempo das Olimpíadas, a gente está tendo um pouquinho de problema com isso. Um absurdo também, faltando pouquíssimo tempo, a água não está preparada. Como é que pode? Falta menos de um ano para as Olimpíadas, e o mar ainda está ruim, as condições ainda estão péssimas. Eu vi uma entrevista do Fernando Fernandes, o que foi o campeão, ele falou que ele quase desequilibrou, porque o leme dele pegou numa alga, ele quase caiu, ele ganhou, mas ele poderia ter tombado, sofrido um acidente. Gente, não pode, são atletas de altíssimo nível, altíssimo nível, e eles não podem estar competindo numa qualidade de água pífia. Não pode, isso é um absurdo. Agora, o que podemos constatar nessa matéria, foi que, mais uma vez, a nossa expectativa parece que vai se cumprir, que o esporte paralímpico brasileiro, certamente, afiltrará mais alegrias para nós. Assim como aconteceu em Toronto, no último mês de julho, quando ficamos em terceiro na classificação do esporte olímpico, mas no paralímpico, nós fomos o primeiro, ainda com o maior número de medalhas, que o segundo e o terceiro colocados somados, que eram Canadá e Estados Unidos. Eu tenho no meu coração que a delegação paralímpica brasileira, e representada por muitos atletas de Cristo, entre eles o maior atleta paralímpico do mundo, nosso querido atleta de Cristo, Daniel Dias, que certamente, no meu coração, eu creio que ele vai ser o porta-bandeira da seleção da delegação brasileira. Vão trazer muitas medalhas e muita alegria. Então, você que nos acompanhe, separe o mês de setembro, de 7 a 18, quando vai acontecer as Paralimpíadas no Brasil, certamente veremos, muitas vezes, o hino nacional sendo tocado. Com certeza. E as vendas de ingressos para as Paralimpíadas já começaram a ser vendidas, então você fica atento aí, nas notícias, para que você possa adquirir o ingresso para poder prestigiar os nossos atletas paralímpicos que, em Toronto, pela terceira Paralimpíada seguida, foram os primeiros colocados na classificação geral. Vamos fazer mais uma pausa, e na volta a bola começa a rolar pelo Campeonato Brasileiro. No Clássico Paulista, Palmeiras e Corinthians fizeram um duelo de 6 gols, e o Vasco voltou a balançar a rede no Campeonato Brasileiro, mas perdeu de novo. Agora, vamos nos despedir do Grava, nosso grande presidente. Muito obrigado pela sua participação. A gente sempre conta com você aqui. Obrigado. Até a próxima. Até o próximo programa, graças a Deus. Muito obrigado pela sua presença. Então, voltamos já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz não